Anos Amores Gente, está começando mais um programa combinado para este sábado Hoje ao vivasso para vocês Vocês estão em casa, estão com seus celulares aí no carro, na rua, em qualquer lugar Está começando o combinado e hoje o encontro vai ser Papado Amém Arrasou Que coisa bacana estar aqui com vocês, gente Programa Hoje Alegre Boa tarde meu povo que está aqui, ó Ligadíssimo no combinado, a partir de agora Muita interação, muita gente bacana, muita gente bonita Fechação, né E ó, vamos começar o nosso combinado De hoje, conhecendo um pouco de cada um de vocês A gente vai fazendo a rotativa aqui Pessoal de casa conhecer Essa aqui, a Lua E aí, Lua? Olá pessoal, boa tarde, todo mundo está assistindo E aí, vamos começar esse babado Lua, você é de Caicó Sou 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 de Caicó E faz o que? Ele dá vida, como diz a história Eu sou dançarina Sou designer de sobrancelhos, trabalho com estética É babado Passa pra aqui pra este lado Vem pra cá Essa daqui já é um personagem Vem cá, como é seu nome? Você apresenta aí pra galera Fiona Aguiar Aguiar, Aguiar, Aguiar Aguiar, Aguiar, Aguiar E aí, como é que está participando desse encontro? E agora no nosso combinado da nossa Kombi É Babado Então, é Babado Já já saber dos babados Passa pra cá, vai rodando aí Por trás da câmera Vem cá você agora E aí, como é seu nome? Você apresenta aí E aí, como é seu nome? Se apresenta aí pra galera Meu nome verdadeiro é Jefferson Tem um nome de mentiroso? É Jefferson, mas... Verdadeiro, é o artístico Mas eu sou mais conhecido como Cearazinho Como todo mundo me conhece E é isso, eu estou aqui pra nós fazer gerar Isso aí, e aí, tamo aqui de lado dele Que abriu a compra pra mim, esse rapazão grandão E aí, como é seu nome? Se apresenta aí pra galera do combinado Boa tarde, pessoal Meu nome é Zé Willian, mais conhecido como Zé Willian mesmo E vamos botar a pegada aí Que vai ser grande É babado Vem cá, Luana, né? Luana, linda, maravilhosa Boa tarde Essa carinha de que passou a noite fechando, hein? Boa tarde, gente Como é seu nome? Se apresente O que é que você faz, Luana? Eu sou Luana E eu faço a sua bonita Arrasou! Ei, eu sou o Héctor Eu não sou a bonita Mas parabéns, linda, realmente Mas é engraçado, amiga Já é boa coisa, né? Ai, arrasou Obrigado, por isso que eu gosto É combinado Mas aqui nada é combinado Vem cá, Dag Mondivo Esse aqui foi da casa do é babado Menino, adoro Olha a energia Olha o corpo Olha os corpos É combinado aqui ao vivo Pra todos os estados Tanto do Ceará Como da Paraíba Rio Grande do Norte Beijão pra todo mundo Tá ligado? Zardel Telecab 10 A galera de Mossoró Açú E aí, se apresenta pra galera E aí, gente Dag Mondivo Na área Conhecida como Daguinho A mais barra dos 93 Tô aqui, hein? Tá aqui, hein? Vem cá Confeitinho É um confeitinho mesmo Cadê o aplauso, confeitinho? E aí, confeitinho? Agora estamos ao vivo No nosso combinado Deste sábado Maravilhoso Da Telecab 10 Quer que você manda aí o alô E você apresenta aí pra galera? Eu mando um alô Pra rapaziada aí Dos crianças Dos WG Do Valflé Todinha E a rapaziada Que assiste nós aí Arrasou! Arrasou! Tá aqui Tá representando a galera E todo mundo aí Do WG Do João e 3 Paulo 6 Todos os bairros de Caicó Que eu amo também De coração Inclusive o O que eu moro lá no centro Mas eu amo também A Boa Passagem Alta Boa Vista Sama Naú Castelo Branco Todo mundo Se eu for dizer É uma enumeração Fica até cansado Obrigado! Confeitinho Já já a gente vai arrasar Viu? Vem cá! Como é seu nome? Você apresenta o que é que você faz? Além de ser bonita Como sua irmã É irmã da Luana, né? Isso! Boa tarde, gente! Eu me chamo Sofia E eu sou maquiadora E eu sou bonita, né? Já arrasou, viu? Oi, oi, oi! Só um momento Diga aí O que foi que você chegou aqui Já interrompendo tudo? Mais tarde A janta Vai ser por minha conta Vai vir lá do Rei da Pizza Várias pizzas Pra nós jantar, viu? Assim é interrupção É interrupção geral mesmo, viu? Então já quero agradecer O pessoal da Rei da Pizza, né? Manda aí o alô Já faz o comercial Já que tá mandando O recebido A gente divulga Vai vir pra galera Vai vir pra galera Vai vir pra galera, ó E ficar daquele jeito, viu? Quem manda é vocês É babado Obrigado, Rei da Pizza Obrigado a todo mundo aí Vem cá também você É a cantora maravilhosa Essa aqui eu conheço Todo mundo conhece Suenha Monteiro Cantora Arrasa por onde passa E aí, Suenha? Boa tarde, né? Boa tarde a todos vocês Telespectadores Que tá aí assistindo a gente E vai ser uma tarde maravilhosa Deixa eu ligar o meu aqui Liga aí Tá ligado não, Tiago? Ao vivo é assim mesmo Ligou É só um jeitinho, né? É babado, é babado Tá É melhor esse E aí, ó Hoje tem muita música Galera Já teve a feijoada Ainda tem mais feijoada Tem arroz, tem feijão Tem tudo aqui Aqui é todo mundo junto e misturado Porque aqui eu encontro é babado Com certeza Muita dinâmica Dinâmica? Dinâmica Pela boa Tô toda errada hoje Tem muita música ao vivo E você arrasa também nos seus vídeos, né? Seu esposo tá aqui Vem cá, Wendel Wendel Vocês que assistem aí A minha amiga Suênia Faz parte também nos vídeos dela, né? Wendel, boa tarde Como é estar ao lado da mulher assim Da sua amada Com sua família Fazendo esses vídeos agora É muita paixão É uma satisfação Estar aqui com vocês E só desejo boa sorte E vai ser uma tarde maravilhosa Então é muita paixão Dá um beijinho aí De paixão na sua esposa Eita Quase que eu pego ainda a boca É 16 anos de love Todo dia dá um, viu, gente? Eita Já que falar 16 anos de love Tem gente que amanhã faz Não sei quantos de love Vem cá, Boyleu Boyleu também, meu amor Diga aí, Boyleu Boa tarde É um prazer estar aqui No meu combinado No meu programa da Kombi Que arrasa por aí Hoje é que parei aqui no encontro Pra conversar com vocês E aí? Boa tarde E o que é que você tem também a dizer Do negócio da comemoração amanhã? É isso aí, gente Boa tarde pra galera todinha aí, viu? É, amanhã estou fazendo 23 anos de casada Beijão, amor Como é o nome da esposa? O nome da minha esposa Lidiane Conhecida por Pedrina Arrasou Vem cá, vem cá DI DI, né, DI? DI também chegou aqui ontem, gente Pra quem não viu Ele arrasou aí Um botão shortinho E arrasou uns murmuriões aí na internet E aí? Boa tarde Boa tarde da galera do combinado Boa tarde aí pra todo mundo aí Que tá assistindo E quero mandar um alô Pode? A vontade Um alô aí pra meu parceiro Casca de bala, Anderson Tá aí Assistindo nós aí E pra toda a minha família Arrasou Obrigadão Daqui a pouco a gente se fala mais Vem cá, vem cá, vem cá A mãe das meninas lindas, maravilhosas Ela que arrasou ontem no biquíni Tânia Furacão E aí, Tânia? Boa tarde Bem-vinda ao combinado deste sábado Só de alegria Porque esse encontro é babado Boa tarde Os telespectadores Ei! Só quer ser no Raul Gil Fala! Boa tarde, galera Boa tarde a todo mundo Que tá nos assistindo E vamos sair, né? Ficar ligadinho Que aqui vai ter muito Babado e gritaria Confusão Confusão não Só alegria Lógico Graça Vem cá, Graça Obrigado, Tânia Daqui a pouco a gente volta Ela vem Ela não anda Todo mundo Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista É a mais, mais Ela arrasar no look Tira foto Porque ela é fotógrafa também E aí, Graça? Boa tarde Fala aí com o pessoal Do nosso Combinado e Telecabe 10 Eita, galera Boa tarde, boa tarde Boa tarde pra galera aí do Combinado Boa tarde pra você Boa tarde Terexperce Igual aquele povo Terexpercepectadores Uma boa tarde Toda espécie Pra Jardim do Ceridó Que é uma altura desse Tem algumas pessoas Que estão nos assistindo Não só a mim Mas todos aqui da casa É babado E é babado E é babado E tem babado Daqui a pouco Porque tem sonho de montar Tem muita coisa Vem cá Você quer o que, Jurema? Vem cá, Jurema Jurema, você gritou aí Eu fiquei assim Rave Maria Você quer o que? Pizza hoje Ela quer pizza lá do rei Do rei, né? Do rei da pizza É, a pancada hoje é seca Não, a chapa tá em casa Pelo Jurema, todo mundo Jurema participou da casa do é babado Foi a campeã Do reality casa do é babado O reality mais famoso do estado E aí, Jurema? Aí, Jurema ganhou uma prótese, né? Eu toda a vida aqui Jurema, cadê a... Porque ela disse Ai, não fale na minha chapa Como a gente chama antigamente? A chapa Jurema, cadê a chapa? Tá guardada numa vasilha Por que você não usa a chapa, Jurema? Pelo amor de Deus Nem falo Por quê? Dá uma agonia Tô com bocheia Eu quero pizza hoje Quer pizza Jurema, daqui a pouco volta Porque ela quer pizza hoje Obrigado, Jurema Dá uma boa tarde aí pra galera da Telecaba Obrigada Diana, manda a sexta, Diana Cadê? Ela já tá pedindo recebida aqui Ela é danada Vem cá também ele Ratão Matuto Ele que tem também o personagem Ratão Matuto E aí, Ratão Matuto Como é estar aqui junto com a galera Nesse programa hoje Combinado da Telecaba 10 Já tomando uma caninha, né? É massa É massa? Eu tô adorando Porque eu tô junto com a galera Que eu não tinha costume De frequentar Esses cantos chiques E agora Tô fazendo parte da minha vida É tá assim na televisão É três em um Me disseram que eu tenho O Zóio de Renan O bigode de Moção E o pescoço e a largura De José Fabiano Por isso que eu vou ficar famoso Eu acho isso Concorda? Arrasou Obrigado, Ratão Daqui a pouco a gente volta A falar com a galera Falando em Moção Vem aí dia 29 de novembro Aqui em Caicó O show do ano O show de humor do ano Moção Renan da Resenha E ele Meu querido Padre Gleio É quem eu tenho A maior estima E um abração E ó gente Gente Tem mais gente Menina já Olha que bem escondido Desculpa meu amor Vem cá Como é seu nome Se apresentar Que foi Campeã Campeão Que é tudo Um personagem só Rita Rubão Boa tarde Eu quero que você se apresente As pessoas do Boa Tarde As pessoas do meu programa Combinado da Telecab Boa tarde gente do Combinado Eu sou Rita Rubão Eu sou desempregada Não tão bonita Mas a maquiagem já ajuda E eu já faço uns piques de maquiador Você é maquiador Por sinal Um grande maquiador Aqui da cidade de Caicó E assim Quando a galera quiser Encontra você aonde? O arroba Pode aproveitar agora O meu arroba é Rubones Com 3S Só 3 tá? Rubones Com 3S Rita Rubão Obrigado Já já a gente volta Porque agora gente Eu quero que vocês Viam pra cá Mais pra perto Né? Porque a gente Vai chamar uma pessoa Eu vou chamar um convidado aqui Que vocês conhecem Principalmente o pessoal da Telecab Né? Que ele veio me ajudar Porque ele sempre me salva Ele esteve comigo Na Casa é Babado 2 Participante da Casa é Babado 1 E ele tem uma academia De CrossFit Aqui em Caicó Que é o maior Crossfiteiro do estado Vem pra cá João Paulo JP E aí Essa galera Que saudade Olha que bacana Que bom receber você aqui Meu amigo O irmão Ele que também faz parte da Telecab Tá gente Olha Seja bem vindo E aí Como é que você está de volta Assim agora nesse encontro Babado Babado gente Olha Quando ele me chamou novamente Pra participar Eu disse Vamos Vamos na hora Que eu adoro tudo isso Ele sabe Muito bem Então assim Vamos gerar hoje né Vamos gerar Muito conteúdo aí Pra essa galera Gente Aqui não é o reality Casa é Babado Mas ele trouxe uma dinâmica Hoje Três dinâmicas né Três dinâmicas Nós vamos fazer Essa dinâmica já já Porque Suênia Pode se preparar Que a gente vai começar Com muita música Com a sequência de música Pra vocês se animarem aí Pra gente fazer aquela festa Porque tem Ainda os drinks Ali ó Os drinks Daqui a pouco A gente tá aí nos drinks Tá amigão Daqui a pouco Eu vou aí tomar Esse drink maravilhoso Drink Skycore né Drink Skycore E disseram que você O rapaz O Leonardo Cassinhos de ouro né Cassinhos de ouro Daqui a pouco Eu vou saber dessa história Daqui a pouco tem drinks Do meu amigo Leonardo Que está aqui com a gente também Obrigado Naum Aqui por esse espaço maravilhoso Chique chique Lequinho Por essa decoração maravilhosa Porque agora tem Suênia Monteiro Vamos pra aqui Pra cenário Vamos dançar Porque daqui a pouco Tem mais babado né João Paulo Bora lá Bora lá Aê Dagman já operando a câmera Tá vendo Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar A rocha Vamos dançar Combinado Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito por nós ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá espaço Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não Eu quero ouvir vocês cantar Seu pavô já Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Nenhum que fazer Eu não encontro uma palavra Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E o que? E de uma coisa Fique certa amor A porta mais tá sempre aberta amor Olha a Rita Olha a Rita Que Rita A hora que você chegar E de uma coisa Fique certa amor A porta mais tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Chama bem Olha o forrozinho menino Ao vivo, ao vivo Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Vai, 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 vai Arrocha, vem Não encontro uma palavra Mas se eu fosse você Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração Desejo pegando fogo Sem se abrir Nem tua hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Você que tá em casa Vão cantar comigo E de uma coisa Fique certa amor A porta mais tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que vai Na hora que vai Vai, Juju E de uma coisa Fique certa amor A porta mais tá sempre aberta amor A porta mais tá sempre aberta amor Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Combinado com o Elton Cassiniro Ai, Diabo Eu não preciso de você O mundo é grande Destino e se espera Quem é você que vai me dar a primavera As flores lindas que eu sonhei Meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar minha beleza Já revirei a vida vida pelo abenço Juro por Deus Não encontrei você mais não Vem pra cá, Luna Vem pra cá Carta na mesa O jogador conhece o jogo A sua beck Minha beck Minha beck, vai Para não chorar Você foi longe Me machucando Provocou a minha ira Voltando assim Entre a minha lama na cambeira Põe você pra derramar Meu mundo usar Reflexão Encontre uma paz aqui Eu me criei Rondou com o pato No martelo da poeira Ninguém melhor Com o meu sasvaldo na madeira Com sua arte Criou muito mais de 10 Eu me criei Marcando a fome Contada que mariola Fazendo o vest Perfilhado na viola Entre meus beigos Do meu velho vassoura Chama, vá Eu não preciso de você O mundo é grande O destino e o destino Quem é você? As flores lindas que eu sonhei No meu verão Olha que a minha chique toda Já é Já é Já é Deus não me compre você mais não Carna na mesa O jogador Tu sabe bem quem eu já tirei Lendo de pedra Só pra te ver Sorri para não chorar Pelo amor Me pera o que é isso, hein? Me machucando Provocou Entrando assim Entrando na dor E um combinado aqui hoje Pra nossa comida Saímos da combi hoje Direto do céu Direto do céu Direto pro cique-se Que me machucando Ninguém melhor Que um estandante na madeira Ô sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei Marcando a fome E aí, lá Vai até a minha Entre meus beigos Do meu velho Saiu nada Bora dançar Vamos dançar O negócio tá só começando, viu? Eita Olha aí Olha o passinho Olha o passinho Vamos lá, passinho Bora aí Vem cá, como é? Bora Vem cá 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 Lilia Chegou Chegou Lilia Chegou de volta Daqui a pouco A gente fala Daqui a pouco Chegou mais convidada Me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Se tem o amor Sem ter calor Sem ter o carinho Alô Lilia Como é que vai ficar Seja bem-vinda Lilia Faz parte do seu Sem ter o amor Sem ter o amor Sem ter o carinho Na solidão Só de pensar Me dá um arrepio Tudo é tão vazio Sem você, amor Não imagino nem todo seguro Viver com o amor Sem ter o calor Quando me deitando Me levanto Procuro no canto Ai, Wellington Não faça isso Nem de brincadeira Que a solta Eu não sou Minha irmã Me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Se tem o amor Sem ter o carinho Na solidão Me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Meu carinho Na solidão Chama, vai Direto do espaço Siga, siga em aí Vem, vai Combinado Ao vivo Eita, forrozinho Vai, vai É o forrozinho Combinado Hoje a parte Tava, vai É combinado É combinado Me diz amor Como é que vai ficar Teu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão E me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Só de pensar Me dá um arrepio Tudo é tão vazio Sem você amor Não imagino Nem todo o segundo Viver pelo mundo Sem teu calor Seu calor Carinho Na solidão Você não quiser Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É combinado E chega e dança E lua E vem luazinha Bem, vem luazinha É, fala luazinha Tira o celular Pra gostar Da manga rosa Quero gosto de zumo E vai, vai Vai, vai Já vou de cada Teu olhar noturno Beijo pra bolsa De um bucajá Vela e macia Tem carne de caju Saliva doce Da juju Linda morena Fruta brindis Reforando Caldo de cana Caiando Vem me desultar Eu quero ver a senhora Tá, voz comigo aí Salva lá, já E aí Morena Tropicana Eu quero ser, mano E o quê? Morena Tropicana Eu quero, eu quero rir E faça, faça, faça E vem, vem Morena Tropicana Eu quero, eu quero, eu quero Morena Morena Tropicana Eu quero, eu quero, eu quero Pijama É combinado Da Tela Cabra É a maior festa Hoje, hein O combinado No encontro babado Valeu, Ducalde, Edson Valeu, pessoal O Zé Cabarrão Meu amigo Zenon Valeu, Léo O açaí da Fran Da manga rosa Quero gosto de som Pra lá Pra não se aprimorar Já tô de cada Teu olhar no corpo Beijo pra bolsinho Do Cajá Pela e macia É caíba Entra Entra na Kombi Vai Canta na Kombi Entra na Kombi Vem, vem 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 Morena Tropicana Eu quero teu sabor Morena Tropicana Eu quero teu sabor Morena Tropicana Quero teu sabor Galega Tropicana Eu quero teu sabor E daqui direto do combinado, não é? Come de um anjo pra seguir Pera, calma e tá aí, se o programa hoje tá batado Pra descontrair, queira ser com esse vento, é você Combinado, claro, come mais batado Boa imagem, boa imagem Chama, vem Sua mão deira pra você curtir o livro Puga, puga, vem Essa aqui é sucesso de Rita de Cássia Quem sabe que tá comigo, é? Galipadão, 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 Supermercado, São Francisco, melhor da região Eu vou te levar onde canta o sábio Onde a lua nos espia com o olhar de menina Caminho do lado, o vento vindo das caminas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Eu sou tão louco Mas tem um amor no coração pra oferecer A natureza é minha Kombi que deve ter No combinado e você Lá tem um riacho para a gente se banhar Pesca, peixe, nada juntos E aqui, ó, até namorar Quando for de noite Acende o nosso amor Faz fogueira, não tem frio Eu sou seu cobertor Eu sou o caboclo do sertão O caboclo do sertão Só tem um amor no coração pra oferecer O combinado é sua, enha, eu e você É lei da minha vez Azul A natureza é minha casa Vida é viver Vida é viver Eu e você Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mato O vento lindo e cachorro Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Eu sou o caboclo do sertão Eu sou o caboclo do sertão O combinado Só tem um amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa Vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa Vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa O combinado O combinado Hoje tá assim Tá babado Vem aí Caça com ela pra vocês Aguardo, vem Alô, meu amigo Jardel, meu amigo Jardel Gente, que babado Vem cá, João Paulo Gente, vem cá Vem cá, todo mundo Peraí, fica aí Fica aí que eu vou aí Tá tendo um babado ali Todo mundo Vem cá comigo Conhecer aqui a galera do drink Aqui é assim Aqui o encontro é babado E aí, gente E aí, Dagman O drink do Léo O drink caicó Tá arrasando É uma delícia É uma delícia Muito gostoso Muito gostoso Esse é de que? Bem gostoso De morango Deixa eu perguntar aqui Como é seu nome, amigo? Pedro É Pedro Pedro, drinks caicó Arrasando aqui, justamente Cadê a cana aqui, ó Cachaça caicó Umburana Lilian, vem cá Você que entende de cachaças por aí Tem várias cachaças, mas aqui, ó Cachaça caicó Tem cachaça caicó Tem cachaça caicó umburana Muito boa Boa tarde você, Lilian Fala aí Lilian é minha convidada hoje Tem um anúncio pra fazer daqui a pouco, né Lilian? E seja bem-vinda ao convidado Você sempre apoia meus projetos Obrigada, Wellington Tá tudo muito lindo, maravilhoso Uma turma bacana, animada Aqui é só alegria Lilian Saldanha Que foi minha convidada Um dia desse vocês conheceram a história da Lilian E ela sempre tá aqui no meio da galera Com o povo E hoje, vamos falar logo aqui Vem cá, Lilian Drinks caicó Eu tô aqui, ó Pra vocês Lilian vai fazer um anúncio babado agora, viu, gente? Vem cá, gente Todo mundo aqui Todo mundo Bora, bora, bora Porque aqui O nosso combinado é babado Vem cá, gente Oi, gente Vem cá, todo mundo Bora, Dagman Bora todo mundo Tá conversando aí Olha só Olha só Vem cá Vem cá Vem cá o pessoal Gente, quero agradecer A vocês que estão em casa aí Estão com seus celulares também Estão no nosso canal do YouTube Telecab10 A galera também Lá do canal do YouTube Caso De Babado Beijo no coração Lilian Lilian chegou aqui Mostra aí essa motinha Não, o teu nome é meu Mas é minha Olha aí, ó Agora, Lilian Me empresta aí o seu microfone E aí, Lilian Você que tá ao vivo agora Pelo seu canal aí Que também, né? No Instagram, é Lilian, você tá aqui Pra fazer um anúncio Que você já anunciou Nas suas redes sociais Mas pra o combinado Da Telecab Qual é o anúncio babado Dessa moto? Na verdade Eu estou aqui Não pra fazer um anúncio Estou aqui porque você me convidou Também Sim E eu vi que os convidados São pessoas excelentes Que você conhece Pessoas animadas Assim como Tania Furacão, né? É babado E aí, Tania Lilian, me fala Você tava numa ação De uma bis Conta aí como é que faz Pra gente adquirir O bilhete Dessa Dessa rifa digital Pronto Vamos lá Isso é uma ação De uma bis 2023 Ela é completa Rodão 125 Ela é zero Porque ela tá faturada Porque eu tive que faturar Não sair da loja sem faturar Mas ela é uma moto zero Tá aqui Apenas 5 centavos Isso é uma oportunidade De você 5 centavinhos só? 5 centavos Como dizia mamãe Não dá nem pro confeito mais Dá não Mas dá pra uma moto Um confeito agora é 25 centavos Mas dá pra uma moto A ação da bis É 5 centavos Pacote promocional Você compra 200 cotas Você vai ter 200 chances Por apenas 10 reais Caso você não queira As 200 cotas Você compra 10 cotas Por 70 centavos Olha que bacana Aí vamos lá Eu quero também anunciar Que ao terminar essa ação A ação Lilia Saldanha da Bis 2023 Vai doar para a Capam 2 mil reais Eita Olha que bacana A ação em prol dos gatinhos Então Eito Essa ação foi lançada Há dois dias Já tem 12% dela vendida Graças a Deus Quando você tem Deus no coração A coisa flora É verdade Obrigado Lilia Vem cá João Paulo Cadê o João Paulo JP já tava ali Parece na cozinha Pode vir aqui dizer O link tá onde Lilia Tá na build O link tá na build No meu Instagram E eu queria pedir a todos os participantes Que o Hélito tem o grupo deles né Hélito É tem um grupo deles Pronto Eu vou fazer o seguinte Preste atenção aí Quantos participantes tem aqui Hélito? Tem 18 Pronto 18 participantes Vem cá gente O Hélito vai jogar no grupo de vocês O link da ação do PIS Vocês vão publicar no Instagram de vocês Não interessa quantos seguidores vocês têm Pode ser um pode ser dois O importante não é volume é qualidade Então Vocês vão divulgar Vão me marcar E automaticamente Eu vou fazer um PIX de 10 reais Para cada um de vocês Corre lá Não é nada não Mas dá para tomar um açaí lá da Fran É e se quiser também Já pode reverter e comprar também né O bilhete também se quiser Vem cá Pode falar aí Vem cá gente Todo mundo aqui ó Todo mundo Fica aí Taninha Ela falou na açaí da Fran E eu aproveitando né A gente tá aberto a receber a açaí da Fran É com certeza Meu amigo Léo é babado Porque olha o Zenon lá do Zeca Barrão Já fechou nas buduais Foi sim Menino olha Eu tô saindo aqui ó Que quita trilouca Tem o pessoal da Nugral Que tá no Japão também E a gente tá aqui ó Tem o Niedson também viu Que a gente tá aqui aberto a recebidos Vocês fiquem a vontade Porque a gente hoje vai dar o nome na pizza Lá na pizzaria É babado Vamos agora chamar João Paulo Para fazer aqui a dinâmica Gente não é a casa do é babado Mas vai ter uma dinâmica babado E vai valer PIX também viu Vai valer Vai valer PIX também Aí ó O PIX Você já pode dizer o valor do PIX Para o vencedor Você quer dizer o valor do PIX Vem cá Vem cá Vem cá Luana Vem cá Graça Eu quero todo mundo aqui Agora Todo mundo Se não não vai participar Chega 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 Agora deixa o drink de lado Depois vai aí Vem cá agora Corre Luana Corre Bora 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 Graça Graça deixa pra depois o celular Graça Porque aqui nada é combinado Só o programa que se chama combinado E aí Ó Ele vai fazer uma dinâmica Ou seja uma brincadeira Como tinha na casa do é babado Que ele fazia Vão ser três na verdade Por sinal executava muito bem e executa Tá de parabéns Já quero anunciar que na próxima casa do é babado Tem ele de novo comigo Deixar exclusivo E vai fazer a dinâmica também Já vai falar a data da casa do é babado Não Ainda não né Ainda temos que encontrar amanhã Tem muita novidade até lá Gente Preste atenção Fica aí Anuncie aí A gente vai fazer três dinâmicas Certo Na verdade duas Se empatar a gente faz uma terceira Pra desempatar Certo Nessa dinâmica Vocês vão ser divididos em dois grupos Ok E aí vai rolar a primeira dinâmica Depois vai rolar a segunda dinâmica Caso empate A gente faz uma terceira dinâmica Pra desempatar E aí dentro do grupo Que ganhar a dinâmica A gente vai fazer uma outra dinâmica Pra ganhar um pix de cem reais Certo Gente olha aí Patrocínio aí ó Da Cactus Cross Cactus Cross Que é a academia do João Paulo Como é que faz pra entrar na Cactus Cross Fala aí pra galera Pra entrar na Cactus Cross é muito fácil Fala com a gente lá pelo Instagram Arroba Cactus Cross certo Marca sua aula experimental Tem cinco horários por dia Cinco e meia da manhã Meio dia Cinco, seis e sete da noite Hoje aqui o combinado tá botando fogo Tá quente Daqui a pouco eu quero ver Vem cá Dagman Vem cá Dagman o que que você quer Seu desejo vai ser realizado agora Eu paro o programa e você realiza O que que você quer Eu tô doido Vai pra tomar o brilho Eu tô doido Vai pra dar uma piscinha Na piscina Tira a roupa e vai pra piscina agora Filma aqui ó Tira aí Olha, menina, eu estou repetindo Vai, Tiago, eu estou repetindo Eita Olha, gente Eu tenho que ficar com um corpo desse Por amor, olha que corpo A cactos Olha Vai ganhar massa lá na cactos Vai ganhar massa Tira a camisa Não quer tomar banho Bora, bora, bora Então Vira a câmera aí, Tiago, está tudo ok, Tiago? Pula na piscina agora Um, dois Tem que virar Tem que virar a câmera, vira aqui a câmera Não Puleu Antes de começar Antes de começar Arrasou Antes de começar as dinâmicas, tudo pronto aí, meu diretor Vamos chamar o resumo O cinema está só botando o gelo para fora e para dentro ali da boca Não é isso, Tiago, o resumo de ontem O resumo de ontem, é, Tiago? Isso Não é isso, meu diretor? Gente, vocês vão acompanhar agora O resumo do que aconteceu ontem no Encontro Babado Fique ligado e a gente Exatamente Dá um tempo para organizar a dinâmica e botar já Olha aí, ó Bora olhar aqui O nosso visor Vai, solta aí, meu diretor Combinado Nesta Neste sábado alegre aqui com o pessoal do Encontro Babado Um alô para a minha amiga aí, Juju do Pix Certo? Que está nos assistindo Um alô também para a minha amiga Cris Limpe, da Cris Limpe Que arrasa Ganhou o prêmio melhor do ano Valeu, Cris Limpe Gente, está faltando uma pessoa aqui Cadê ele? Vem cá, ratão Cadê o ratão, hein? Espera aí, não solta agora não, Tiago Está faltando um ratão Cadê o ratão? Ratão está entrando aí já Gente, olha Leva a câmera Olha aí, gente Ele sempre Menino Meu Deus do céu Olha só aí Tem banho de piscina? Tem banho de piscina Parece todo esse equipamento Ratão, o seu arroba O arroba do Instagram, Ratão Arroba Ratão Matuto Se você gosta de rir Cola lá Que vocês vão se lascar E essa obra Já pode pular na piscina também Meu Deus do céu O que é isso? Meu Deus É babá Aqui é assim O povo é louco A gente vai filmando E aí, Tiago Está no ponto? Chama o VT Chama o VT Chama o VT Vamos embora Solta, Tiago Bora lá Daguinho Quer Pix? E o Pix? Nada ainda Quero Quero aproveitar e mandar Falando em Pix Em PIX Quando Quando for Zazá Eu vou falar aqui Numa pessoa Deixa eu falar agora Edna Não, Eva Brown Mas o nome dela é Edna Meu Pix Nada ainda? Nada Mas quem quiser mandar meu Pix É o nome do meu telefone Vamos agora Como foi? É o que? Cagaram Já 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 estão evacuando Todo mundo Vai 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 Elas estão tudo no celular Olha Liga pra mim Aonde está Bora menino Bora 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 Depois vocês vão pro telefone Aqui não é pra ficar conversando Aqui é batalha Dessa triste Sou Vem Dançar Vovoró Vai Queijada E mulher Sou Vaque E vive Apaixonada Vovoró Vai Queijada E mulher Sou Vaque Bora lá Vem pra cá Porque agora eu vou chamar Como qualquer programa de TV A gente vai chamar um break comercial Gente Vamos combinar aqui Todo mundo em pé Vamos combinar bem simples Ninguém tá vendo Vamos chamar o break comercial Vamos fazer a linha Sérgio Grosma A gente dá um tempo e volta já Ok Um Dois Três A gente dá um tempo e volta Já Meu filho Olha aqui Rambo e irmã de arrombado Olha Rambo e irmã de arrombado Olha Mas olha aí a linha Olha Minha Se liga aí a linha Nos blocos Perfeito Vocês são casados? Vem cá Você é casada Jurema? Não Que eu sábado não Então Vem cá meninos A música vai tocar E vocês vão fazer Um sanduíço da Juju Vai Vai Toca a música A mãe do BG Essa é sexy Vem Agarra Juju Eita Olha o sanduíço da Juju Jurema gostou Tá bom Tá bom Jurema gostou? Menino Adorei Adorou Você vai tomar banho de piscina com eles? Não Vou não Amanhã você vai Vou Amanhã também Mas tomar banho nua e crua Não Será? Crua Nua você não vai Mas eu não deixo Quer mandar um beijo pra esposa? É Eu quero mandar um beijo Um cheiro bem grande Que domingo A gente tá fazendo 23 anos de casada Traga ela pra cá Pra comemorar com a gente Val Dutra E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Para ficar bem informado do que aconteceu no dia, de segunda a sexta, das seis e meia às sete horas da noite, Telenoticias, na Telecab, canal 10. Oi, já estamos de volta com um combinado aqui na área de lazer, mais top de Caicó, espaço Sik 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 Caicó, do meu amigo Naum, não é não? Aqui é top. E aqui vai fazer a dinâmica babado. Aqui é muito top, muito top, aqui é um espaço muito bacana que a gente tem aqui em Caicó, para realizar eventos, então vocês que querem realizar seu evento, entre em contato com o Naum, para alugar aqui o espaço do Sik Sik. O arroba é Sik Sik Caicó, coloca aí, entre em contato com o Naum. Vamos em dinâmica. Vamos em dinâmica. Não é casa do é babado, mas é o combinado melhor programa do seu sábado, às 16 horas, aqui todo sábado. Para vocês de casa, a gente já selecionou as duas capitães das equipes. Taninha vai ser uma capitã, Juju vai ser outra capitã. Elas vão dividir as equipes, certo? Taninha, chama uma pessoa para a sua equipe. Rita Rubon. Rita Rubonis. Fica aqui atrás, fica aqui na fila, atrás dela. Juju, chama uma pessoa para a sua equipe. Dagman. Dagman fica aqui atrás. Taninha. Luana Lua. Luana Lua. Menina, não vai chamar a filha, né? Não quer participação com as filhas, né? Juju. O vaqueiro, o Cearazinho. Cearazinho. Fica aí atrás. Taninha. Taninha. Taninha, vai, Taninha. Luana, minha filha. Juju. Juju. Se Luana me decepcionar nessa prova, além do mergulho, uma pisa quando chegar em casa. Não dá pisa não, é pisa dá não. Taninha. O mergulho dá. Taninha, outra escolhe. Eu de novo. É. Robson. É. Fiona. Juju. Di. 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 Boileu. Boileu. Juju. Então fica fora. Não é pra beber. Sai fora. Quem? Ela não quer beber. Sim, não vai tomar cerveja não. Quem mais? Tá faltando quantos? Não, já foi. 3, 6, 3, 6. Perfeito? Quem não vai tomar cerveja? Todos vão tomar cerveja, né? Todos vão tomar cerveja? Então a gente vai todo mundo agora ali lá pro início, ó. Lá pro início. Aqui, ó. A fila aqui do mesmo jeito. Isso, faz a fila. Uma atrás do outro, ó. Lá pro início. Não, lá pro início. Vocês vão pra lá. Vocês vão pra lá. Não, vocês vão pra lá. Vão pra lá, vão. Essa dinâmica maravilhosa. Isso, vão pra lá. Brincadeira aqui pra gente, né? Arrasar. Lembrando a casa do É Babado. Então hoje aqui tá com a dinâmica. Meu amigo João Paulo, ele que faz a dinâmica do reality, casa do É Babado. O Wellington, eu queria que você... Eu queria que você ficasse lá controlando o fluxo dele, certo? Deixar sair antes de chegar. Gente, é muito simples. Vem mais pra frente, mais pra frente. Sai do sol, vem mais pra frente. Aí. Aí, vem. Sai do sol. Você vai ter que ser rápida. É. Ó. Vocês vão sair. Vão pegar o copo. Certo? E vão beber todo o copo. Depois que beber todo o copo, um copo. Elas duas, elas não estão. Porque elas não vão beber. Vocês não vão beber? Não. Eu vou. Então o Juju sai. E aí vai uma vez mais. Ah, então daqui vai uma vez mais. Isso. Quando vocês beberem, vocês vão estar correndo. Toca na mão do copo. Prenda e vão pra trás. Ó. Aí o outro sai, bebe. Vamos lá. Eu vou fazer aqui mais ou menos. Bora, Wesley. Bora. Corre. Bebe a cerveja, ó. Todinha. Volta. Voltei. Quando chega aí, ó. Você vai duas vezes. O Juju já bate na mão do outro e corre e toma. Isso. Entenderam? João Paulo, só pra deixar bem claro. Esse 100 é dessa dinâmica ou é das 3? Não, é das 3. Quem ganhar no norma, quem ganhar todo. É. Calma, Wellington. É babado. Ó. Só termina quando voltar pra cá. E bater na mão, ó. E bater na mão. Chegou aqui, bateu, ó. Entenderam? Chegou aqui, bateu. Se sair sem bater. Não pode. Não pode. Isso. Fica aí, Wesley. Dá que vai duas vezes, viu? Fica aí que eu vou controlar aqui. Ó, Cearazinho. Ceará. Tem que beber, ó. Tem que beber o copo todo, viu? Dá, irmão. Você bebe duas vezes, viu? Você vai, bebe, volta, bate na mão dele. Isso. Aí sai depois de cima. Você vai beber de novo quando todo mundo bebeu. Ok, Daguinho? Bora lá, prepara. Pode ir. Três, dois, já. Valendo. Vai. Cuidado pra não derrubar os outros copos. Bebe, bebe, bebe. Quando bate. Não, agora não é ele. Daguinho, vai pra lá. Isso. Vai, ligeiro, 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 ligeiro. Eita. Cuidado pra não derrubar os outros copos. Ixi, nossa senhora. Soca, né? Misericórdia. Vai, vai, vai. Pera aí, pera aí. Agora vai, Taninha. Vai, Taninha. Vai, Taninha. Taninha vai em passos e tartaruga. Corre, Taninha. Vai, Taninha. Vai, Taninha. Eita, Confeitinho tá com tudo. Corre, Confeitinho. Confeitinho vai. Confeitinho tá uma volta na frente. Vai, Taninha. Vem, Taninha. É isso. Vai, Daguinho. De novo. De novo. Ainda falta ainda. Falta a lua ainda. Bebe, bebe, Daguinho. É. Vai terminar agora, hein? Vai terminar agora. Ganhou o Daguinho. Ganhou o Daguinho aqui, ó. Já tomou toda a equipe dele, da Zuzu. Luana, mas ainda tomou uma cerveja, né? É, ainda tomou uma. Ponto pra equipe de Juju. A equipe de Juju faz um ponto. Prestem atenção agora. Eu quero essas cadeiras. E aí, ó. Vem pra cá, gente. Agora vem pra cá, né? Não, pode deixar eles aí. Sofia, você me ajuda aqui, Sofia. É, toda a vida assim no programa é assim. Eu vou aí, não. É, não, não. Vou deixar você aqui enquanto eu tomo água, tá? Não, vou usar as cadeiras. Ele também é apresentador. Tô passando a coroa pra ele aí, ó. Vem pra cá, vem pra cá. De quem é esse aqui? Tira ele aqui, por favor. Vamos lá. Cada um agora vai pegar uma bola e vai encher essa bola. Certo? Ok? Cadê os outros? Podem vir participar. Desculpa. É. Joga, vocês vão sentar no colo de um dos meninos aí da equipe. Escolhe aí da equipe. Quem vai ser o menino que vai ficar aqui? Que vai... Isso aí, olha. Eita, daqui. Quem vem pra cá? Rubones, pronto. Vou sentar. Sentar. Ó, escolhe a bola. Não, mas vou botar menos distância. Escolhe a bola. Então, enche a bola. Enche a bola e dá um nó. Enche a bola e dá um nó. Enche a bola e dá um nó. Ah, bom. Oi. É uma bola pra cada. É. Pode ser, pode ser. É. Uma bola pra... Uma bola pra cada, gente. Não, precisa não. Os caras, pode dar. Dê a ele a sua bola. Dê essa bola aí, você não vai precisar não. Isso. Você fica sentado, é. E vem pra cá, e vem pra cá, e vem pra cá, e vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. É, cuidado. Chega, chega, chega. Você vai ter uma bola do penho, pra você. É. Oi. Vai, você vai estourar no colo dele também. É. Vai, bora, bora. Bora lá, bora lá, gente. O tempo tá passando, senão eu encerro já, já, viu? Chega, chega, chega. A gente tá estourando o tempo, tem que estourar a bola aqui, viu? Façam a fila. Façam a fila das equipes aqui, ó. Do mesmo jeito. Bora lá, Luana. A mesma equipe. Se tá furada, pega a outra. Se tá furada, pega a outra. A mesma equipe, a mesma equipe. São as mesmas pessoas que brincaram nas outras. Juzu não tá, né? Porque da casa é babada. Não, mas Juju pode. Juju pode. É. Vai, Juju. Fica aí, Juju. Juju, fica aí, fica aí. Fica aí. Calma, gente. Cuidado pra estourar as bolas. É, as unhas. Cuidado com as unhas. Não pode estourar com as unhas, senão é eliminado. Eu vou ficar de olho. Não pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Com as unhas. É sentar mesmo. Sentar. Se estourar com as unhas, tá eliminado. É. Bora lá, Jurema, bora. É melhor, é melhor. Vai, senhora. Daguinho tá revoltado agora. Volta, Daguinho, volta. Bora lá, o tempo tá estourando e vocês têm que estourar aí a bola, viu, gente? Vamos, vamos, vamos. Vai, forma a fila. Forma a fila de novo. Forma a fila de novo. Boileu, sua fila aí. 5 e 5, né? Tá 5 e 5, tá ok aí. Bora, prepara. Ó, se a equipe de Taininha ganhar essa, certo? Aí a gente vai fazer uma prova de desempate. Se a equipe de Juju ganhar, aí a gente já vai fazer a dinâmica pra ganhar os 100 reais. Certo? Beleza? Jurema, não toca na bola, você também não toca na bola. Viu? Fica com as mãos, Jurema, as mãos pra cima. Não estoura com as unhas. Prepara. Se eu ver estourar com as unhas, não tem boquinha, eu elimino. Prepara. Se estourar com as unhas, eu elimino, tá? 3, 2, vou indo. Senta, senta, senta. Rita, Rita, sai. Estourou com a unha. Foi, sai, sai. Estourou com a unha. Estourou com a unha. Não, bicho. Aí, saiu, saiu. Ei, não valeu. Senta, Juju. Não valeu. Senta aqui, Juju. Olha, resolva aí, João Paulo, que teve muito, teve muita coisa errada aí. A gente vai... Tá em quanto tempo aí? O programa já vai acabar? Dá pra fazer mais? Dá pra fazer a outra? Ó. Então, vamos fazer o seguinte. Teve erro daquele lado, teve erro desse. Foi. Certo? Ok? Vamos fazer a última prova. Caso, caso, caso a equipe de Juju ganhe, ganhe o ponto, se foi ganhado de empate, aí a gente faz a dinâmica com todo mundo. Ok? Dei as mãos agora. Vamos lá. Fique em pé. Dá as mãos. Não valeu essa, essa daqui não valeu, porque todos os dois sabotaram a tarefa. Uns estouraram aqui com a unha e lá também Jurema errou. Foi ela. Jurema ia cair em toda a casa. Não, uma fila. Bora lá, bora lá. É uma fila. E aí o nosso combinado. Aqui, ó. É uma fila. Fazendo essa tarde maravilhosa. Só uma fila assim, ó. Direto da Telecabe 10, pessoal de Açú, Mossoró. Isso, uma fila. Todas as 70 cidades espalhadas pela Telecabe. Fique chegado. Uma fila. Meu amigo Jardel e a galera de Açú, Mossoró. Beijo no coração, porque aqui o programa é combinado. Preste atenção. É a última prova. Se Juju ganhar, certo? A equipe do Juju, a gente faz a dinâmica do Pix só com o Juju. Se caso a equipe Tania ganhar, a gente faz a dinâmica com todo mundo. E assim resolve. Certo? Beleza? Todo mundo entendeu? Gente, a dinâmica do bambolê. Vocês não podem soltar as mãos. Preste atenção, Jurema. Senão você pode eliminar todo o grupo. Não podem soltar as mãos. Esse bambolê tem que passar por vocês, certo? Até o final. Quando chegar no final, o vencedor não pode soltar. Passar lá no final. Isso. Vai passando. Só deixar aqui bem claro, João Paulo. Está vendo? Isso. João Paulo, só deixar bem claro que se torar, está eliminado todo o grupo. Não pode soltar. É. Não pode soltar. Assim, não elimina o grupo. Volta de novo. Se torar aqui, volta para o início de novo. Não pode soltar a mão. Isso. Entendeu? Entendeu como é? Aí vai soltando o bambolê. Não pode soltar, viu, Juju? Soltar, elimina. Vai passando. Vai passando o bambolê. Bora. Prepara. Bora lá. Três. Segura. Três. Dois. Valendo. Deixa, 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 Léo. Deixa, deixa aí, velho. Isso. Isso, vá. Isso, vá. Não pode soltar a mão. Não pode soltar a mão. Equipe de Juju na frente. E aí, três. E aí, cara. Foi não. Foi aqui primeiro. Furacão. Foi aqui o furacão. Foi isso. Furacão. 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 E aí, João Paulo, esse desempate é como agora? Vamos agora. Vamos fazer com eles todos. A gente faz a dinâmica com eles todos. Com eles todos? É. Ok? Diga aí como é o valor. Com eles todos. Não, deu tudo ok, Jurema. Tá ok. Deu tudo ok. Deu tudo ok. Um ponto para cada. Um ponto para cada. Tá ok, Jurema. Bora lá. Bora fazer? Bora lá. A dinâmica do Pix é para quem você daria os 100 reais. Agora só, eu posso dar uma dica aqui para eles? Pode, pode. Ó, preste bem atenção em quem vocês vão escolher. Às vezes a escolha não é a certa. Pronto. Para quem você vai dar os 100 reais? Às vezes sua escolha pode ser uma escolha errada. Sofia? Sofia, tá aí, Sofia? Vai anotando para mim, por favor, Sofia. Certo? Tipo assim, Léo deu, pô, Léo deu para Daguinho. Aí Daguinho um voto. Ok? Preste atenção na dica. Preste atenção na dica do tio Wellington. Vou passar no meio e dizer. Não, qualquer pessoa. Menos para você. Menos para você. Cuidado em quem vocês vão dar esses 100 reais. Para quem você daria... Vocês vão entender no final depois. Para quem você daria os 100 reais. Ok, Sofia? Bora lá? Pode ir, Sofia. Boa, Léo. Para quem você daria os 100 reais? Confeitinho. Para Confeitinho, ela daria os 100 reais. Confeitinho, um voto. Ok? Qualquer pessoa. Vocês podem escolher qualquer pessoa. Vai, João Paulo, dê prosseguimento. Fiona. Para Confeitinho. Confeitinho também. Luana. Eu daria para a mãe. Para sua mãe. Está aí, Sofia. Confeitinho, dois votos. Taninha, um voto. Rubão. Para Daguimão, para ele comprar susto. Para Daguinho. Lua. Eu também daria para Daguinho. Daguinho também, dois votos. Ok, Sofia? Taninha. Eu daria para... Boa, Léo, um voto. Foi? Nem estou entendendo. João Paulo vai dizer aí depois. Pode deixar, pode deixar. Juju. Daguinho. Ceará. O bode vermelho aí. Para Confeitinho. Confeitinho. Daguinho. Boa, Léo. Boa, Léo. Certo? Lá. Para Confeitinho. Para Confeitinho. Confeitinho também. Pode. Você pode dar para quem quiser. Bora lá, bora lá. Confeitinho. Para quem? Para quem? Fiona. Fiona. Peça de peruca. E o último? Confeitinho. Confeitinho também. Os 100 reais. Luana, quem teve voto? Quem foi votado? Confeitinho sai. Quem mais? Quem? Taninha sai. Quem mais? Daguinho sai. Quem mais? Boa, Léo sai. Quem mais? Fiona. Só esses levaram votos. Certo? Vamos lá. Próxima. Para quem você não daria os 100 reais? Para quem você não daria os 100 reais? Para Rita Rubão. Para Rita Rubão. Para Rita Rubão. Para quem você não daria os 100 reais? A Luana. A Luana. Para quem você não daria os 100 reais? É. Luana. Luana Gui. Ela é Lua. Para quem você não daria os 100 reais? Para Rubão. Para Rubão. Juju, para quem você não daria os 100 reais? Para Rubão. Para quem você... Foi mal, velho. Para quem você não daria os 100 reais? Dei. Dei. Para quem você não daria os 100 reais? Eita, porra. DI 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 D-D-D-I DI Para quem você não daria os 100 reais? Rubão Rubão E para quem você não daria os 100 reais? O vaqueiro Qual vaqueiro? William ou William? Ele lá Para o vaqueiro, Ceará Quem foi o mais votado para não ter os 100 reais? Não Quem ganhou o mais voto para não ter? Isso Não, foi Rubão Foi Rubão Foi Rubão Foi Rita Rubão Rita Rubão ganha os 100 reais É isso Da Cactus Cross E agora explique como era a dinâmica A gente ia fazer exatamente isso Eu disse, lembre-se A gente ia fazer exatamente isso A primeira passagem Eles escolheriam quem ia ganhar E a gente eliminaria E na segunda Para quem eles não iriam E essa pessoa É que iria ganhar os 100 reais do Pix Eu avisei Gente Parabéns Rita Rubão Mais um prêmio Vou lindar em x-tudo Vamos agora encerrar o nosso programa com o Suênia Monteiro Vem para cá, João Paulo Vem para cá Todo mundo para a Kombi Porque está aí Os drinks Caicó Do meu querido Léo Obrigado, Léo Pela participação Continue assistindo, gente Lá no YouTube Certo? Vai estar nos dois Tiago Do da casa e do da telecabina É isso? Então Tiago, vamos encerrar aqui Suênia Monteiro Já está aí Vai lá Já está aqui, né? Vamos para cá Oi Vamos lá, gente Todo mundo para lá Suênia Monteiro Vem para cá Eu quero chamar todos os participantes aqui do meu lado Vem cá Vamos encerrar o programa Vou dar em x-tudo Esse 100 reais Está chegando o final, né? Tiaguinho Quero agradecer aqui No canal No canal da telecabina Agora vamos lá para o canal da casa do Ebabado Que vai passar tudo Ainda continua Quero agradecer A todos os presentes Dizer que daqui a pouco Lá no canal do YouTube Tem direto de Portugal também Mais premiação, viu? A cantora Edna Silva Direto de Portugal Eva Brau Que é Edna Silva? Eva Brau Vai entrar em contato, ó Numa live comigo pelo Instagram E vai escolher o vídeo da música dela A coreografia que ganhou Os 200 reais Fique ligado no canal da casa do Ebabado E também no Instagram da casa do Ebabado Vem cá, Suenha Vamos lá Beijo até o próximo sábado E sábado tem mais Fica aqui o combinado deste sábado Valeu, cartão Valeu, valeu, valeu Beijo, pessoal, adubiante Eu tive um amor Amor tão bonito Amigo Léo Daqueles de marcam Com sabor de saudade Eu lembro do amor São todas que a gente não esquece Não esquece Ai, você não merece E tanta dor Vem cá, João Paulo Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Mas eu estou sozinho Foi lindo de amor E hoje estou tão só É combinado É combinado Eu acho que não tem mais Nas dezesseis horas Arrocha, bebê Arrocha, bebê Arrocha, bebê Beijo Beijo pra o sol e lua Eu disse Que eu não vou ver Lili esposada Amor tão bonito Lilia Tia, ó, Lilia Só no passinho Daqueles que marcam Com sabor de saudade Em meu ex Vai, Wellington Foi são todas que a gente não esquece Mas o ego não merece Não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Arrocha, vai Oi, oi Olha a Lilia Lilia, Raquel dos Teclados e Caipó Valeu, até o próximo sábado Vai, Lilia, Lilia Quando eu canto essa música Eu lembro de você e Gugu Gugu se apaixonou por Lilia Lá da festa de cremosinho Daí a sol e lua Boa de sol e lua Banise, Tati, Pretinha Beijo Valeu, Lilia, Saldanha Valeu, Claudinha Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passado tão triste do amor Que ninguém consegue esquecer Carrega uma triste lembrança De alguém que jurou nenhuma Está preso em meus pensamentos Eu quero ouvir essa galera cantar comigo assim Vem, vai, eu quero ouvir O ceresteiro das noites O quê? Açaí da franja Jogado com pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer O ceresteiro das noites O ceresteiro das noites Com o terreno do almoço Jogado com pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer